Música Tudo bom? Aqui é a Isa e hoje a gente vai jogar Free Fire Então já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrito E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio Já vou avisar que eu não tenho a mínima noção de como jogar isso Eu sei que é parecido com Fortnite, se não for tanto assim vocês podem me xingar aí embaixo Mas nunca joguei nenhum tipo desse jogo, eu vejo meu irmão jogar Então eu tenho uma pequena noção de como que funciona Então tem o modo clássico aqui, purgatório, bermuda, eu não sei a diferença de nenhum dos dois Tá desbloqueando no nível 5, aqui tem o negócio solo do squad, a gente vai solo né, porque é a única coisa que tem E tem uns negócios muito loucos nesse jogo aqui, eu não entendi direito nada do que tá escrito ali do lado A única coisa que eu sei que pra comprar skin você precisa de dinheiro mesmo Então vamos começar aqui e eu espero conseguir ficar pelo menos no top 10 Eu sei que tem isso, tem negócio de top 10 A meta desse vídeo é acabar pelo menos no top 10 Então se eu morrer muito cedo a gente vai jogar até eu ficar no top 10 Deixa eu só me adaptar aqui pra ver mais ou menos como funciona E eu tô morrendo de medo de tapar o microfone do celular com a minha mãozinha Então eu vou tentar segurar mais ou menos assim e eu espero que eu não esteja tapando o microfone do celular Então aqui pula, aqui abaixa, aqui agacha de vez, beleza E aqui provavelmente vai dar tiros com as armas quando a gente entrar Então tem uns negócios ali em cima, tá, são 50 pessoas que vão jogar com a gente E já já vai começar o jogo, minha avatar tá bem podrezinha né É avatar inicial eu acho, não tem como comprar nada com moeda, é tudo com diamante mesmo Comenta embaixo pra mim que eu não sei como funciona Tá, aqui a gente tem um tipo um paraquedas Beleza, eu vou controlando aqui, tem gente ali do meu lado E esse negócio de, então, algumas coisas eu perguntei pro meu consultor, vulgo meu irmão Então eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer E o resto a gente vai aprender, na verdade eu vou aprender agora E aí a gente vai ver o que vai dar conforme o vídeo for passando Eu queria cair ali, ó, eu achei ali bem interessante Vamos já abrir o paraquedas Mas só que a gente vai cair com muita gente perto Então eu acho melhor cair nas casas aqui e depois a gente vê Vamos ver o que vai dar isso aqui Sério mesmo, eu nunca joguei jogo nesse estilo Então eu espero pelo menos aí não ser a primeira a morrer Mas a gente vai ver conforme o jogo for passando Beleza, então aqui, a câmera é mais de boa Tá, a câmera é bem de boa A gente tem que procurar armamento Ou coisas pra nos proteger E conforme, ó, já morreu gente ali E já tem gente atirando em mim aqui Pera aí, ai meu Deus do céu, calma Eu peguei uma arma aqui Eu não sei se tem mais coisa ali Tinha uma pistolinha ali E uma outra coisa aqui O que que é isso? Coronhada level 1, tá, beleza Vamos pegar isso aqui A zona segura aparecerá em 2 minutos Solta um gás, é isso que solta? Eu não sei se aqui é a mesma coisa do Fortnite Mas o Fortnite é assim Tem uma bolsa aqui, vamos pegar Uma mochila equipada E tem outro negócio aqui Minha estratégia de jogo, gente É basicamente esperar todo mundo se matar E depois a gente vê o que a gente consegue fazer Mas eu não sei se eu caí em um lugar bom o suficiente pra fazer isso Ai, pera aí Tô bem confusa E eu realmente espero não estar tapando o microfone Se eu estiver tapando o vídeo vai assim mesmo, tá? Vocês me perdoem Eu vou melhorando conforme as gameplays forem passando Tem mais uma coisa aqui? O que que é isso? É colete a prova de bala Oh, beleza Ó, tamo Tamo indo bem aqui por enquanto Tamo achando bastante coisa Tem gente aqui perto É bom a gente já se preparar pra alguma coisa O que que tem aqui no chão? Tem outro colete E tem um É boca da arma Eu não sei o que que é isso Vamos colocar esse colete Eu acho que Level 2 de colete é melhor, né? É Já estamos no top Quase no top 40 Enquanto as pessoas ali se matam E 56 Pra o zona segura aparecer Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Vamos atrás dele Uhul Matei Nossa, gente Eu sou muito boa Será que ele tem alguma coisa? Dá pra gente catar as coisas que o cara pegou? O que que é isso aqui? É Ele tem uma munição É Um capacete Nível 3 E munição aqui Eu acho que Tá de boa aqui É Pelo que eu vi Aquelas setinhas ali Aparecem se a coisa que a gente pegou É melhor ou pior Do que as que a gente já tinha, né? Então 35 aí Já fizemos Já passamos o top 40 Vamos ver se essas armas aqui são melhores Então a gente tem munição E a gente tem uma M14 Será que essa arma é melhor? Eu não sei se ela é Ou A que eu tava A M60 Deve ser melhor que a M14, né? Eu não sei Mas Ai, meu Deus Tem gente aqui Vamos tentar Dá pra pegar carro? Dá Tá Ai, meu Deus Não sei se eu Tô muito feliz. A zona segura já apareceu. Eu nem sei. Eu sei que tem um círculo, né? Tá. Eu não sei onde a gente tá. Então, a gente... A única coisa que eu sei é que a gente tem que ir pra dentro desse círculo. Senão, a gente vai acabar se ferrando. Então... Vamos só ver aqui se tem alguma coisa interessante. Ó, tem munição. Munição. A arma não é boa. Vamos pegar essas munições aqui. E... Tá, beleza. O que tem mais aqui? Tem alguma caixa? Nada que seja interessante pra gente. Onde que a gente tem que ir? Eu não sei. Nossa, mano. A gente tá muito longe da zona segura. Tá. Vamos lá. Eu espero que a gente consiga chegar. Parece que a gente tá... Tá. A gente tá indo. Então, vamos atrás. A zona segura tá diminuindo. E eu não sei... O que que vai dar se a gente não entrar nela. Porque eu só sei que a gente tem que estar nela. Mas, vamos lá. Não... Não... Não rolou aquele carro lá. Mas, eu acho que a gente chega. Merda. Tem gente atrás da gente. Calma. Calma. Cadê a pessoa, meu? Eu nem tô achando a pessoa. Meu, cadê a pessoa que tá tirando a gente? Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo. Ai, eu sou muito ruim. Pelo amor de Deus. Tô com 33 de vida. Vou morrer, esse pá. Tá, beleza. Tem um carro ali embaixo. Vamos tentar pegar. Pra onde a gente tem que ir? Calma. Ai, eu fui eliminada. Beleza. A gente chegou no 23 de 50. Tá, vamos voltar e vamos tentar jogar de novo. Eu quero cair num lugar... É que eu não sei se dá pra escolher... Não, claro que não dá pra escolher onde a zona segura aparece. Mas eu queria cair... Queria dar sorte de cair num lugar que fosse perto dela, sabe? E eu não vi ninguém caindo aqui perto, então eu acho que a gente vai conseguir se esconder. E eu espero que a gente consiga, pelo menos, melhorar a nossa posição. Pelo que eu entendi, a primeira coisa que eu preciso mesmo é de uma arma decente. Então vamos atrás. Tem gente caindo ali. Não dá pra habilitar nada. Não tem nada aqui que eu possa habilitar. Tem coisa aqui no chão. Pera aí. Vamos ver aqui. Qualquer coisa já ajuda, tá? A gente tem uma arminha aqui. O que que tem aqui? É pistola e bolsa. Então vamos pegar isso aqui. E tem mais coisa aqui no chão. É cartucho, isso? É. Tá, vamos ver. Já tem gente já que caiu. Então vamos prestar muita atenção nisso agora. Se eu sair muito longe da zona segura, eu vou precisar de um carro. Mas eu não sei se eu vou dar sorte de achar um. Então, esse negócio amarelo é alguma coisa? Ou não é nada? Eu acho que não é nada. Tá. Vamos continuar aqui. Eu não quero errar. E eu não sei onde ela vai aparecer. Então não adianta nada. Tem gente atrás de mim. Calma. Outra pessoa tá amando. Tá, ela tá ali atrás. Eu só quero... Eu só não quero morrer agora de novo. Ai, tá na água. Que bosta. Moeado. Mano, não tem mais munição. Minha arma. Calma. Calma que tem coisa aqui no chão. Essa aqui tá com 60. Beleza. Então vamos manter nela. A zona segura daqui a pouco aparece e a gente vai precisar tá lá. Ó, dei o headshot. Que beleza. Eu sou horrível nesse jogo. Ai, a gente pode pegar as coisas do cara, é verdade. Ai, merda. Tá, beleza. 36. A gente nem chegou na zona segura. Então, beleza. O cara tá pegando todas as nossas coisas. Tá, de boa. 22 de ouro e 34 de experiência. Beleza. Uma das ganhas. Acho que tá bom até pra uma primeira vez. Pra uma pessoa que não tem noção, né? Gente, eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu joguei aí duas partidinhas. Comenta aí embaixo se vocês já acham que eu fui bem ou não por uma primeira vez. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu jogue de novo, é só deixar aí nos comentários. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.